Bom dia a todos! Precisamos nos amar muito e acreditar que o amanhã, através da nossa vontade, da nossa fé no Criador, ele será diferente. Não vamos desanimar, não. Desistir nunca. Continuar sempre tentando, através do bem, as nossas conquistas que viemos aqui buscar. Reflexão do dia, do livro Fé, de Francisco Cândido Xavier e Carlos Barceli. Melhor assim. O amigo que estimavas partiu, buscando outros caminhos. O companheiro de tuas horas foi-se à procura de novas emoções. O irmão que amavas como a ti mesmo, deixou-te por tentadoras experiências. Creia que, embora sofras, foi melhor assim. Quem poderá prever o que lhes aguardava no amanhã. Embora de coração sangrando, não deixes de viver e de continuar desencubindo-te das responsabilidades que a vida que a vida te confiou. Não. O Senhor também passou no mundo sem ninguém. Os discípulos mais amados nem mesmo puderam orar com ele nos instantes que antecederam o Calvário. Deus se encarregará de, no momento certo, colocar alguém nos teus passos. Alguém que virá para ficar. Irmão José, vamos acreditar. Ninguém está só e nunca desistir das tentativas que não foram bem sucedidas na nossa caminhada. Vamos continuar. Bom dia a todos.